Alô pessoal, bom dia, eu sou Didi Aguiar, estamos aqui para mais um report pra vocês, vamos começar como sempre falando de S&P, mostrando aqui pra vocês, a gente continua aí sobre a Edge, embora tenha tido uma barra positiva, a gente pode continuar sentindo medinho sim, desse homem cabeçom que a gente tem nos 120 minutos, mas não vamos deixar também estar olhando esse homem cabeçom invertido que pode estar muito maravilhoso e que se vou rompido, vou aumentar o estouro, o rompimento disso é na faixa do 1900 e chegando mais perto a gente fala mais, por enquanto 1843 é o MacLine do homem cabeçom dos 120 minutos que poderia jogar pra baixo, pra cima de 1883 a coisa começa a ficar legal e pra cima de 1900 fica maravilhosa, nosso Down Jones aqui talvez dê mais fácil pra gente chegar ao homem cabeçom invertido, esse é o Big de Diário, de Semanal, que daria uma pancada, não sei nem porque, amigo, ia achar alguma coisa muito legal aí pra esse negócio dar essa pancada desse tamanho, seria uma pancada descomunal, né, de aproximadamente 800, 900 pontos, seria um negócio fabuloso, iríamos bater novos recordes, etc e tal, então ficamos. De qualquer maneira, o ombro cabeça a ombro de 120 minutos também continua aterrorizando a gente, neckline dele no 16071, então esse é o único que a gente tem que prestar atenção, por enquanto a coisa aqui vai sem tendência, sem boling, etc e tal, agora se rompe ali o ombro cabeça ou invertido, entra tendência, entra a boling, entra tudo e dá uma pancada sem tamanho. Nosso querido Nasdaq, embora tenha dado uma barrinha um pouquinho menos feia do que a de ontem, continua rompido pra baixo do 4238, morreu aí a 4234, seria interessante que ele voltasse logo pra cima disso e dissesse que não vai cumprir o ombro cabeça a ombro. O objetivo desse ombro cabeça a ombro é no 4160 e 4125, o que precisa ganhar pra voltar ficar legal, 4340, só aí que a gente vai ter sossego. Por enquanto a gente ali tá um pouquinho, esse daqui um pouquinho mais arrumado na venda do que o Dow Jones e do que o S&P. Espero que ele desarrume. Xangai, Xangai a gente continua na mesma atuada, 2077 é o número de rompimento, ele poderia fazer um retorno até 2030, 2026 pra formar um outro ombro cabeça sombrio. Me parece que o ombro cabeça que nós havíamos rompido pra baixo já está desistido, não tem muito o que falar. Uma barra hoje totalmente sem graça e a gente totalmente sem tendência. Então, o que a gente pode esperar é que realmente tenha uma amarração em cima dos preços, o que facilitaria estar formando esse segundo ombro. Nikkei uma situação semelhante, também uma barrinha de porcaria hoje, precisa ganhar 14780 pra ficar legal e 14203 pra coisa enfriar. Totalmente sem tendência, uma porcaria, não vai a lugar nenhum. Nosso querido FTSE 100 de Londres, temos aí um W pra querer jogar pra cima no 6628, isso poderia muito bem estar coincidindo lá com aquele ombro cabeça invertido que a gente viu nos americanos. De qualquer maneira, guarda esse número no 6628 em Londres, é o número que daria a solução aqui. Teria o objetivo ainda pra estar cumprido em cima da linha no 6458, sendo que não tem assim uma necessidade ferrenha de estar cumprindo. Ficaria mais bonito? Ficaria. É o número correto pra ter ido buscar? Seria o número correto sim. Mas também não é obrigado a ser perfeito o mercado. Então, a gente continua olhando embaixo, o 6458 seria o objetivo pra isso, mas no 6628 a gente tem um W pra empinar a coisa sem acabar. Por enquanto aqui a gente vê a venda começando a desistir e alguns indicadores começando a se arrumar de compra. Nosso Deizinho 23, agora mercado local, tomou aí uma chapelada pra baixo, na espera aí do 12,98 com 13, pra ser mais exato poderia vir até a 12,96. Tá legal? Não quero que ganhe mais o 13,20. A coisa aqui começando a se arrumar de venda também. Tá legal? Então, por que? Absolutamente eu não sei, não tenho a mínima, mas a coisa aqui se arruma de venda. O que seria muito ruim? Se a gente rompesse a faixa do 13,37, a gente teria um ombro-cabeção invertido colossal pra esse negócio dar uma pancada pra cima. De qualquer maneira, por enquanto a gente está olhando esse negócio, tentar dar uma cedidazinha um pouco maior. Nosso querido Dolinha, né, veio lamber aquele 2309, até um pouquinho mais abaixo. Número objetivo dele, na verdade, o 2294 e ficando pra baixo 2317, o objetivo é o 2294, a gente morreu a 16. Rompendo 2317, a gente vai brincar de 25 e daí pra cima começa a desandar o nosso pirão. Nosso Ibov bacaninha, né, na busca aqui de estopinha 48650, estamos ali no caminho, estamos indo pra lá. A coisa aqui já mais arrumadinha de compra, por que não sei, com downgrade, com caceta 4, o negócio aqui parece que tá tudo uma maravilha. Aliás, parece que tem uma porção de coisa pra virar uma maravilha. Só que eu quero chamar a atenção que a gente já tá, existe uma figura de candle que chama 8 to 10 new price high, tá legal? É de 8 a 10 novas máximas, onde o mercado procuraria uma certa realização. Como a gente já tá encostando, vamos começar a ficar de olho. A mesma coisa aqui no nosso índice futuro, também arrumadinho de compra, com tendência e tudo mais. A busca dele aqui em cima, 49,350. Chegamos ali bem perto, soltando o spinning top, isso coloca o medinho e a gente também tem uma influência aqui do 8 to 10 new price high. Então, embora estejamos mais arrumadinho de compra, bolinguezinha aberta, tudo mais, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho bem aberto aí. 48,430 é o primeiro número que começa a estragar a coisa, 47,370 a coisa volta a enfiar. Nossa Petrobrasinha bacana aí na busca do 14,63, né? Fechamos aí a 53, pra cima disso o 15,09, que é o número que resolve todos os problemas do mundo pra Petrobras. Então, é o seguinte, por mais que a gente tenha tido esses tombos grandes no Ibov, na Petrobras, etc. e tal, tem uma coisa muito interessante aqui, que é a gente ter fugido daquele maldito canal de baixa que a gente vinha até, se não me engano, desde outubro de 2013. Então, a gente ter escapado desse canal de baixa, até tapar na cara, tô aceitando porque já fico feliz só por isso. Então, Petrobras aqui, 14,63 próximo número, 15,09 depois, não quero que perca mais o 13,50. Nossa querida Valizinha também dando uma arrumadinha de compra, 27,86 é o número em cima, depois disso 28,71, não quero que perca mais o 27,04, que é onde estava o neckline desse negócio todo aí, que a gente conseguiu reverter. Fez ali um falso rompimento e volta. Essas figuras de impulso, como o ombro, cabeça, ombro, três, montanhas, três, rios, nenhuma delas tem acerto 100%, mas são bastante acertedoras, por isso que eu me utilizo bastante delas. Nossa querida Ambev, continuamos ali com aquele ombro, cabeça, ombro invertido ali, número atualizado para rompimento 16,91, continuamos sem tendência, os indicadores ali bambiando para um lado e para o outro, isso favorece a formação então aqui do segundo ombro. Não queria que perdesse mais 16,50, foi dormir em cima do 16,77, fechou no 75, então bem em cima, o número da sorte aí 16,91. Ok pessoal, então o panorama com downgrade ou seio, parece que é melhor, sendo que pelo número de barras positivas que nós já estamos tendo aí no índice e alguns ativos, eu acho que daqui a pouco vem uma regressãozinha, então vale a pena ficar de olho bem aberto, prestando atenção no intraday. E é isso daí, acompanha a gente, porque durante o dia a gente tem mais oportunidades, por enquanto é só, um abraço, sorte, tchau, tchau.